Queria fazer um depoimento de que eu fiz um curso internacional de roteiro livre nas férias em janeiro e fiquei bastante satisfeito quando percebi que nós aqui em Salvador, na estação do drama, temos conteúdo mesmo top ou até melhor. Eu fiquei muito mais satisfeito com o que eu aprendi aqui do que eu aprendi lá. Para dizer que é algo extremamente importante e relevante. Apresentar Gregório, fora o nervosismo, fora a preparação toda, é muito gratificante, muito importante, no sentido de ter o retorno do olhar de outras pessoas sobre aquele projeto que você levou tanto tempo criando. E que às vezes você mesmo se conteve ou escolheu caminhos de... poderiam não ser os melhores mesmo. Ter três profissionais trazidos pela estação do drama de mercado, com experiência, que te apontam esses vieses, essas vias possíveis e dizem, tanto sobre sua apresentação, quanto sobre o seu projeto, que foi bom e o que pode ser melhorado, é extremamente envelhecedor. Gente, eu quero agradecer aqui a Amanda e a Gustavo, realmente. Eles são dois artistas que conseguiram esculpir várias cabeças. E a experiência foi de você conseguir tirar leite de pedra, digamos assim. Porque quando eu cheguei no curso, você vem e não sabe o que é que você vai encontrar. E é como se você estivesse aprendendo um idioma novo. E é muito bom, como eu costumo dizer, abrir esse parênteses na vida, né? E mergulhar por quatro horas em outro mundo, em outro universo, com pessoas com o mesmo interesse que você. E eu, né? Muito legal mesmo. Só tenho a agradecer. Foi uma experiência maravilhosa. Mas uma experiência maravilhosa, super válida. Os membros da banca, todos eles têm coisas a acrescentar, têm opiniões a dar, a fazer com que você entenda melhor o seu próprio projeto. Isso que eu achei especial, maravilhoso. Ideias foram dadas, inclusive, e que certamente serão usadas. Mas é isso aí. Eu pedi valiosas experiências, maravilhosas. Então, parabéns, nação do grupo. Bom, pra mim, a experiência do grupo foi maravilhosa. Eu ensaio enriquecido, aprendi muito durante todo o processo. E nessa ação final, quando vieram ideias, a partir das contribuições que foram dadas. E certamente eu saio mais fortalecido. É bom saber que tem tanta coisa pra gente estudar e aprender. E eu quero agradecer novamente a licitação do drama. Essa é uma oportunidade de me ver em mais um desafio. Não são tantos desafios, não são assim, que vencer um nível de mais um desafio. Que é o desafio do Ouvir. Participar da foi pra vida enorme, que eu também. Então, esse microcosmo criado aqui, com representantes do mercado, com profissionais da área pedagógica, isso torna o ambiente muito fashion. E assim, pra quem quer desenvolver projetos na área de criação, seja de roteiro, seja de qualquer outra área, esse ambiente amistoso, amigável, e ele torna muito produtiva o desenvolvimento de ideias. Eu fiquei muito feliz quando soube o curso da Criação do Grana. E assim, foi muito gratificante. E esse retorno que a banca deu, é muito importante, apontando inclusive as fragilidades, é o que torna um projeto consistente. E é a partir dali que realmente a gente vai conseguir ter um material aposentável ao mercado, que é o que se pretende. Então, esse é o objetivo, essa finalidade, esse caminho que a Criação do Grana aponta pra gente, isso é fundamental. Você não está limpeando pra simplesmente satisfazer uma necessidade criativa, e sim pra atender anseios, desejos, ou até materializando sonhos de outras pessoas. Eu acho isso fundamental. Então, vida longa, está sem drama. Obrigado a todos. Foi maravilhoso estar com vocês. Obrigado.